Música 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 Olha esse negócio, olha o cara de silêncio. Isso, isso, Veneiro, é. Vai, vai, vai. Vai, vai. Esse negócio é pro lado e até o privado. Sempre pro lado da silêncio. Tá? Vai, vai. Não, 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 não. É, 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 é. Mas é um tipo... Agora, esse vaso tá igual. Com a outra, amigo, com a outra. Vota você. Você fica com o seu... Vota, vota! Aê! Vai nessa cabeça! A cabeça já vai pegar a cabeça! Pé. Dá pra pé. Praça da cabeça! Olha aí, olha aí! Tem que ter um monte de que osSean negras vão negar. Tem que controlar a própria pista! Vai gastar tudo aí. Vai gastar tudo aí. Vai gastar tudo aí. A gente vai te dar essa peça. Aqui está o bicho. Não deixa voltar para cá. Não deixa voltar para cá. Tira isso aqui. Não deixa dormir. Vai estar pra cá. Não tem nada, pega, pega. Não tem nada, pega. Vai, pega. Alguém. Alguém. Vai, vai, vai. Leva. Vai, pega. Pega de cor. 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 Ei, ei, ei. Pegou? Não tem nada, não tem nada. Você tem que ser do dinheiro. Vai, pega de cor. Não tem que usar o dinheiro do velho. Bora, bora. Vai, pega de cor. Só se ajuda. Só se ajuda. Só se ajuda. Vai gastar por meio a dor. Só se ajuda. Só se ajuda. Pega de cor. Pega de cor. Para passar a dor também. Pega de cor. Joga por cima. Vai, vai. Joga pra um. Vai, vai. Aparece 15 segundos. Não engorda! Não engorda! Obrigada, Pico! Volta na meia! Caí, traga, sobe! Saber para ficar, desgastar! É brilho! É brilho! Os caras, os caras! É tipo! É tipo? Você tá aqui dentro, não quer falar! Então... Obrigado. Pesa, tipo, pesa, amassa, incomoda ele, mas ele tem que trabalhar aí também. Bora, bora, bora. Vai pressionar. Aí, só subir. De novo. Vai ganhar. Vai sair pra cá, bichão. Tá passada. Vai entrar. Não dá pra lembrar aqui, não dá pra pôr na zona, ó. Só na boca. Vai estar juzgando essas pegadas lá, tipo... Pode ir na grade, pode ir na grade. Pegada e abraça o quadrinho negro. Tico, vai ganhar o pescoço, vai ganhar o pescoço, vai pegar. Aê, pega daí. Isso aí, esse é o computador. Ó, pode confere. Vamos lá, vamos lá. Sou meue olhar pra baixo. Lá tá aqui assim, no traço dele. Ó, o que vem aqui acaba, não deixa me felizkur. Seu quadrinho, passa pra feita pra perna dele. Rafael, eu tô com uma bateria só na câmera, tá? A teola que eu quero... Porra, porra. Vamos passar, vamos passar. Vai, vai, vai. Cuidado, gente, cuidado. A pressão, a pressão. Sempre empurrando o chão. Se não tá baixo. Agora chega lá, vai. Tá. Tá. Tá bom? Fazer pra rádio. Fazer pra rádio. Bora, bora, bora. Vai, vai. Isso. Agora abri. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ae! Vamos lá, vamos lá! Bate, bate! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!